Boa noite a todos, eu sou a Beatriz Camargo, eu sou oncologista pediátrica e coordenadora do Grupo Brasileiro de Tumores Renais e atualmente pesquisadora no INCA, no Rio de Janeiro. E eu vou falar hoje para vocês os highlights de tumores renais que foram apresentados agora na CIOP de 2020, que foi uma reunião virtual. E a parte de tumores renais, eu prefiro ter apresentações tanto na sessão educacional, nos temas livres da sessão de cirurgia pediátrica da sociedade INCA e no tema geral, no tema livre do Congresso Geral com Tumores Renais. E eu vou falar dessas três partes mais importantes do que eles foram apresentados. Sessão educacional, eles denominaram Batalha entre os Continentes. Isso, antigamente, no passado, era uma batalha dos dois grupos maiores, que era o grupo da Europa, o grupo internacional, que era o E-Norme, o grupo da CIOP, e o grupo americano, que atualmente é o Children's College Group, do grupo norte-americano. E teve duas aulas, uma da Mary, que é a coordenadora do grupo da CIOP, e o outro com o Jack Dom, que é o coordenador do grupo americano. E atualmente, não tem mais batalha, eles já fizeram uma trégua, eles deram a mão, eles hoje em dia compartilham, e como vocês vão ver, eles se conversam. E um é complementar com ele. Como todos sabem, já tem duas diferenças no tratamento, muito grande, né? Uma no grupo dos tumores renais da CIOP é a quimioterapia prévia, e o grupo norte-americano é a cirurgia prévia. O grupo brasileiro de quimioterapia renais participa do grupo internacional com quimioterapia prévia. Eles têm ambos os três. Eles têm uma abordagem diferente, mas os resultados são semelhantes. Vou começar com a aula da Mary, que foi sobre o protocolo da CIOP. Esse protocolo é coordenado por ela e pelo doutor Norman Greff, que é da Alemanha. Tem duas partes. Uma parte de avaliação do tecido e imagem e procura de biomarcadores para poder se gratificar em riscos. E outra parte sobre o tratamento, que também é dividida em duas partes, que é o tumor de Wilm's, os diferentes estadios, recaída e tumor de pneumonia adulto, e a parte de tumor renais não Wilm's, que entra o sarcoma de células claras, o tumor rabidóide, o carcinoma renal e o necroma mesoblástica. Esse protocolo já está publicado, né? Essa publicação aqui explica muito bem e tem o racional todo do protocolo. Eu não vou entrar em detalhes sobre o protocolo. Mas ele baseia inicialmente na imagem e se é sugestivo de tumor de Wilm's e tem menor que seis meses, maior que 16 anos, vai para a cirurgia primária. E a outra faixa etária recebe quimioterapia prévia com axilomicínio e dentrestina. Nos estadios 4, quando tem metástases, que é mais comum no pulmão, tem seis semanas de quimioterapia adicionando a doxolubicina. No estadio 5, no tumor bilateral, é a actinicina e lecistina e adiciona a carmoplatina e o toposito. Se a imagem é sugestiva de não Wilm's, no tumor renal não Wilm's, vai para a cirurgia primária. Uma vez feita a cirurgia, a gente tem que ver a histologia. Depois da quimioterapia, a histologia. E é classificada em baixo risco, que é o tumor totalmente necrótico. Em risco intermediário, que tem o sub-tipo epiterial e estromal, e tem outros sub-tipos, que é o tipo misto, que tem os três componentes, epitério, estromo e glastema. E o tipo regressivo, que tem muita necrose. E esse outro tipo é importante, que é o volume moral, menor que 500 gramas e maior que 500 gramas para direcionar o tratamento. E o alto risco, que é o tumor de Wilm's com predomínio de glastema e o tumor de Wilm's com anaplasia difusa. Também está publicado em várias publicações, os racionais, os tratores de orientações terapêuticas, tanto em adulto, como a parte de patologia, que faz a classificação de risco, como os carcinomas, como a instalação. Também tem a pesquisa, e eles estão elaborando pesquisas, e a pesquisa é a maior, a gente foca na colheta de material. Então, a colheta do tumor, múltiplos focos para poder capturar a heterogeneicidade do tumor. Isso guardar em um nível bânico, tanto nacional, e depois em um nível bânico virtual internacional. E a colheta de sangue, que para poder, sangue e urina, para poder ter o DNA e o DNA livre, para poder ter uma biópsia líquida, tanto para ajudar no diagnóstico, como para monitorar o tumor. Isso ainda é pesquisa para ser só coletado. Uma das perguntas do protocolo é o ganho de um Q, em marcadores, que auxilia no prognóstico. Uma vez, é colhido o material aqui à direita, vocês veem colhendo o material do tumor, é colhido vários focos para ver a heterogeneicidade, e é guardado no introdemílico ideal, para poder fazer os testes moleculares, ou se é impossível, na parafina mesmo, a gente guarda uma lâmina e uma parafina. A outra pesquisa que o grupo internacional está fazendo é o biobanco de organóides, que já tem, já começaram isso, está sendo realizado na Holanda, e está sendo colhido vários tumores renais, e estão fazendo o organóide com a meta, com a principal finalidade, de poder ajudar até em terapias álbuns e testar outras drogas para os diferentes tumores O protocolo internacional deu início, é chamado de 2016, mas só deu início o registro em 2019. E esses países em verde aqui são os países que estão já registrando, os vermelhos são os países que estão interessados no processo de registro. Até agora, de junho de 2019 ao outubro de 2020, agora de 2020, tem 430 casos já registrados. O Brasil já registrou 105 casos, como vocês veem. Agora eu vou passar para a parte, para o protocolo americano, que é do Children's Oncology Group, que foi dada a aula pelo Dr. Jack Young. O grupo americano começou em 69, pelo National University Group, e em 2000 ele mudou de nome e ficou o core do Children's Oncology Group. Em 69, ele começou com a... o início foi dado pelo Dr. Dantes e a Dra. Eva, e agora tem uma equipe multidisciplinária, composta de cirurgiões, de oncologistas pediátricas, patologias... e o que visa mais todos os protocolos foi a chave de identificar os fatores prognósticos. Então, no primeiro estudo, no primeiro e segundo, no último estudo, o estadio era o fator prognóstico mais importante. Então, o estadio 1, o estadio 2, o estadio 3, o ano mais disseminado era, era a pior prognóstico. No National University 3 e 4, foi identificado que tinha uma histologia que era um fator prognóstico muito importante. E esse foi um passo muito importante, foi identificada a anapasia como um fator prognóstico desfavorável. E só foi possível porque eles reviam em todos os casos. Então, tinha uma revisão central de todos os casos do tumor do Unido dos Estados Unidos e conseguiu se identificar esses 5 a 10% que são com anapasia, que era de pior prognóstico. No National University 5, já associou a idade, que nessa época era menor que 12 anos, e o peso de tumor menor que 550 anos. Já no COV, já começou-se, que são esses outros estudos, a AREN aí, que já começou-se a ter estudos moleculares. Então, a perda de heterozigose do 1P e do 16Q, já foi um fator prognóstico muito importante para identificar nos primeiros estudos do COV. E resposta no nódulo pulmonar. Se o nódulo pulmonar também foi a metastática, de acordo com a resposta, se era a resposta rápida, a resposta lenta, é o fator prognóstico importante. Atualmente, além dos, tem mais fatores prognósticos moleculares, né, além da perda de heterozigose do 1P e do 16Q, tem a perda de heterozigose 15P11 e o ganho de 1Q. 11P15, desculpa, e o ganho de 1Q. Aqui, resumindo bem, ele salentou muito, doutor Jeff, os fatores prognósticos. Estadios 1 a 4 vai piorando prognóstico, e ele salentou que dentro dos estadios, um fator importante são os subtipos dentro de cada estadio. Então, no estadio 3, ele salentou muito que tem um subtipo. Estadio 3, eles podem ser por ruptura primoral, por hiponótico, por testos nococópicos. E o estadio 3, em hiponótico, apresenta pior prognóstico do que os outros subtipos dos cardíferos. A histologia foi demonstrada que é uma progressão, que o pulmula nasce favorável e evolui para desfavorável com a participação do P53. A idade, hoje em dia, o corte não vai ser dois anos, vai ser menor que quatro anos. O peso perdeu o valor pela turma, ou qualquer perda. A resposta ao nó do pulmonar é muito importante, se a resposta é rápida, e ela está relacionada com o ganho do Q. A perda de heterodidose 1, P16, Q, tem que ser em conjunto com as duas perdas para ter valores anúncios. A 11, P1, 5 está associada com o recarito. E o ganho de um quadro maior que quatro cópias, o ganho de um Q maior que quatro cópias, todos os estadios é pior prognóstico. E esses fatores biológicos estão correlacionados ao princípio. Então, tem pacientes que tem os três até, e geralmente eles estão correlacionados. Agora, podem não estar. Então, o estudo atualmente do COD é iniciar em 0,3, P2, que vai ser iniciado por biologia, com tutores biológicos e classificando, o empavorado, o despavorado, e vai ter outros três protocolos, que é o personal renal da translocação, tumor rabidóide e o bilateral. Ele salientou muito que nos estadios precoces 1 e 2, a idade vai ser fator, quer dizer, dependendo de uma menor que quatro anos ou maior que quatro anos, vai diferenciar outra também. Nos estadios 3, os pacientes que tiverem quimioterapia prévia, que tiverem hipertomia atrasada, que nos chamaram ali, vai ser o grupo psicológico da CIOP. Eles vão utilizar a classificação da CIOP porque o paciente recebeu quimioterapia prévia. Também no estadio 4, vocês veem aqui que até está escrito ali, se tiverem o CIOP, para que vai ser considerado como fator prognóstico. Então, a discussão, as duas aulas foram isso, e a discussão no final, e as perguntas foram seguir um protocolo terapêutico. As mensagens principais, seguir um protocolo terapêutico é o fator prognóstico mais importante. Não é necessário os fatores biológicos para obter uma excelente sobrevida. Tanto a CIOP como o National Union Rolcog estão sendo estudados fatores biológicos, mas não é necessário para a gente ter uma excelente sobrevida. A equipe multidisciplinar é indispensável, porque precisa se discutir muito com todos os equipes, e escolha um protocolo e não misture os protocolos. Você não pode começar com o protocolo da CIOP e depois fazer um pós-operatório no código. Esses dois exemplos, eu vou dar dois exemplos, escolha do protocolo e não escolha dos protocolos, no esquema de classificação. Esquema de classificação, se você fizer quimioterapia prévia, tem que usar o esquema de classificação, como vocês viram que até o código vai usar, o da Sociedade Internacional de Antônio da CIOP. O alto risco é o tipo de plastema. Já se você não fizer quimioterapia prévia, o tipo de plastema não é alto risco. Então, se você não fizer quimioterapia prévia, você tem que usar a classificação do código, do tipo de motólogo. Você não pode misturar o seu protocolo para classificar. Outra importante discussão que você tem que escolher o protocolo e não mistura, é o tratamento com a carmoplatina para operar a forma. Atualmente, aqui no Brasil, vale a pena salientar, tem jeito de fazer, tem jeito de fazer, porque está em pauta de ativo em cima, mas você não pode seguir a classificação de risco conforme é recomendada após ativo em cima. Se você usar a carmoplatina, você tem que seguir outro protocolo, e não o mesmo, e a classificação de risco, você não pode chamar de alto risco usando a carmoplatina e não ativo em cima. A resposta do plastema foi após ativo em cima. Então, concluindo, os grupos são complementares. Hoje em dia, eles deram a mão, eles discutem, eles fazem reuniões juntos, e cada um usa o que aprendeu com o outro. Mas são grupos complementares com termos diferentes. Agora, passando para a sessão de temas livres da cirurgia pediátrica. Houve seis temas livres da cirurgia pediátrica. Os dois primeiros, o primeiro foi um esporte, metrometria, que eles foram usados para poder identificar quem que ia ser uma cirurgia, que paciente que ia conseguir uma cirurgia culpadora de métodos. Mas eles usaram um esporte adulto, porque não existe um esporte pediátrico. E foi difícil para o cirurgião pediátrico, então ele sugere a conclusão que precisa treinar o cirurgião pediátrico, que é um esporte que é mais utilizado por urologistas, e que necessita de um esporte para adaptar esse esporte em criança, porque foi utilizado no esporte adulto, para poder decidir essa decisão de que isso é cirurgia culpadora de métodos. A criança vai conseguir, se você vai conseguir realizar uma cirurgia culpadora de métodos. O próximo estudo, esse estudo foi da França, o próximo tema livre que foi apresentado é do Egito, e foi violações cirúrgicas, em um impacto. Eles tiveram quase 30% de violação cirúrgica. E nesses pacientes, a maior parte, 78, foi sem amostragem no lincolnópolis. Então, a violação mais importante foi não demonstrar, não retirar lincolnópolis para poder ser explorado. E 15% do PIB. Isso foi uma violação, foi uma violação importante e foi mais importante nos pacientes que tiveram cirurgia imediata, não com terapia, devido à ruptura, ou viveram mais, porque a gente sabe que com terapia prévia, garganta não é bem, e houve influência na recarinha. Os dois próximos, o primeiro é muito importante, que foi do John Bodinski, que é um cirurgião da SROP, da Colônia, e ele mostrou que os pacientes encaminhados ao centro de referência, se envolviam onde eu tenho os nervos, apresentavam mais chances de cirurgia com padrinha de nervo, maior chance de excitabilidade, decaídas, maior chance da trombotéctona e da capa e menor chance de complicações, demonstrando que cooperar no centro com experiência, com cirurgião experiente e com muitos casos, é melhor do que cooperar em instituições menores com pouca experiência. O próximo foi um do trabalho da Índia de tumores renais não nervos e ele não teve muita importância, foi correspondeu a 29% dos casos deles, foi um pouco maior, 100% do tumor veníquo, apresentação clínica foi semelhante e foi mais frequente em crianças menores de 6 meses e maiores de 5 anos. Os dois próximos foram de cirurgia copadora de neta. Então, o primeiro foi da França que era, eles escreveram três casos que tinham esse crescimento botriolite em doença bilateral e se esse crescimento botriolite eles acharam que era obstrutivo ali na pelvis e seria de pior abordagem cirúrgica. Mas nesses três casos foi possível realizar a cirurgia copadora de neto e não modificou o prognóstico se tinha esse crescimento botriolite e ele foi relacionado com restos metrogênicos muito renovados. O último trabalho foi da Fimísia e necrolastematórios bilateral. E o desafio a conclusão é que o desafio é preservar o parêntoma renal e ter menor novidade quando as técnicas apropriadas são utilizadas. Os temas livres e os cenários têm quatro temas livres que foram muito importantes no estudo. O primeiro foi um estudo da CIOPE do 2001 do protocolo anterior que foi no estudo do estudo totalmente necrótico estudo 4 com metástases e local estudo 3 necessitaria de razão ou não. Isso no protocolo CIOPE 2001 era mal abordado esse tema e não ficava claro se ia fazer radioterapia ou não se indicava. Então tem gente que fez e tem gente que não fez. Então eles foram analisar o que resultou disso fazer radioterapia ou não. E a conclusão é que não é necessário fazer radioterapia abdominal para o estudo 3 quando é totalmente necrótico após quimioterapia quando utiliza três drogas de quimioterapia preta que existiam artílio na sua redução. E isso já é utilizado hoje no protocolo atual. O segundo foi uma variação de aderência ao protocolo às recomendações do pré-ipo-loperatório do Reino Unido. Eles foram estudar essas variações de aderência para ver se tinha influenciado e o que que era o que que acontecia quais eram os fatores que violavam mais. E a violação e a mudança eles classificam essa variação às vezes de violação mesmo ou mudança de tratamento por causa de alguma toxicidade de alguma coisa e foi mais comum nos estadios 3 e 4 não houve influência do tamanho do centro centro pequeno e centro grande a violação foi igual e eles não estudaram a sobrevida relacionada com a violação é o que é necessário estudar sobrevida relacionada. Os dois próximos trabalhos foi um da África que foi o livro sobre vida depois que eles fizeram um disco de colaborativo e a melhora significativa com a colaboração a sobrevida de violência passou de 30 para 50 por cento o abandono do tratamento de 23 para 12 e a morte durante o tratamento também diminuiu para 13 por cento então foi muito importante a colaboração e a África está melhorando com esse protocolo de colaboração que eles têm com a CIOF e com o grupo internacional e o último trabalho foi o impacto clínico da variabilidade do observador na classificação do nódulo como anáfrica então eles avaliaram retrospectivamente as tomografias que pôs com cinco observadores cinco radiologistas em tempos separados para ver o que cada um denominava e existe grande variabilidade entre radiologistas na denominação de nódulo maior ou igual a 3 mil isso deve ter influência química no tratamento que não foi avaliado mas foi avaliado eles identificaram uma grande variabilidade a conclusão de tudo de todos os clubes todos a participação dos pulmonos renares na CIOF foi que precisa de uma equipe multidisciplinar tem cirurgião tem patologista tem clima tem estúdio dos clubes tudo tudo é envolvido e é necessário a equipe multidisciplinar para as crianças com tumor adicionais aqui vocês veem uma foto da união dos dois grupos que vocês veem nas dois estrelas são os dois do COPE e os depois comércio da CIOF e no meio os dois fundadores dos grupos cooperativos de tumor adicionais no mundo os dois que iniciaram os Estados Unidos e que foram eles obrigada pela atenção aqui está meu e-mail se alguém tiver alguma dúvida pode escrever muito obrigada e agradeço muito a participação da Bahia e da oportunidade de a gente estar gravando